Seu Carlos Alberto, o que você acha da atual administração de Saquarema? Nosso bairro, infelizmente aqui, é abandonado. Nós temos uma vala aqui, do lado da minha casa aqui, há mais de não sei quantos anos. Ficaram de manilhar isso aqui, esse governo que está aí, não foi feito nada. Nada, 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 nada. Já fomos lá no departamento de obra, que disseram que fosse lá, não conseguimos nada. A única coisa que nós tivemos lá de resposta do chefão lá, é que nós dessemos o material que eles mandariam fazer, as manilhas, e nós mandaríamos colocar. E diante dessa situação, qual a importância da candidatura do Pedro Ricardo para o povo de Saquarema? Vamos renovar para ver. Não é isso? A esperança é do jovem, o jovem é que está com toda a força. Eu tenho meus filhos, meus netos, e eu deposito muita confiança nessa juventude atual. Obrigada. Falou, minha querida.